E hoje cedo teve a inauguração do Centro de Iniciação Esportiva Deva Pascovitch em Rio Preto. As atividades no local já começam na semana que vem. Pascovitch era locutor esportivo que morreu no acidente com o avião da Chapecoense há três anos. A cerimônia contou com a presença do secretário especial do esporte, general Marco Aurélio Vieira. O centro tem 3.750 metros quadrados de área construída em um terreno de 7 mil metros quadrados. Com ginásio poliesportivo, estruturas de atletismo para modalidades olímpicas e paralímpicas, com requisitos de acessibilidade, área de apoio para administração, sala de professores e técnicos e vestiários. Foram investidos mais de 5 milhões de reais na construção. O centro recebe o nome do jornalista Deva Pascovitch, que teve ligação histórica e afetiva com a cidade, onde dirigia a rádio CBN. As atividades devem começar na próxima quarta-feira, depois do feriado do aniversário de Rio Preto.